Jesus nasceu, a religião não diz isso, mas eu tento desesperadamente dizer isso nos livros, porque é isso que eles me pedem, com a fama de que seria o quê? O super messias... Salvador, né? Salvador que inventou foi Paulo, que é a igreja católica, mas até a vida de Jesus... Eu entendi, é que a gente aprendeu, é. É, não existia a palavra salvador. Tá. Era o super messias, profetizado por todos os profetas do Antigo Testamento, que Javé mandou esses profetas avisar todo mundo na Terra que desde Adão e Eva, a humanidade tinha saído do poder dele, mas ele ia mandar um super messias pra levar todo mundo de volta para o poder dele. Então, Jesus nasceu pra fazer isso. São os termos da velha aliança. Só que o homem Jesus se recusou a fazer isso, cara. Não conseguiu, ele até que tentou, mas não conseguiu. Ele mostrou que tinha superpoderes, fazia o que queria, caminhava sobre as águas... Multiplicava as coisas... Ressuscitava mortes, desaparecia aqui, aparecia por lá. É isso que na espiritualidade se diz. Eu não sou homem de crença, estou só repetindo o que escuto lá. E Jesus não conseguiu. Não conseguiu o quê? Ser o messias violento. Mas por influência? Não, porque a natureza humana dele se recusou a cumprir os termos de uma agenda que Javé impôs ao ser humano. Eva esculhambou lá atrás. Jesus chutou o pau da barraca na época dele e disse, não vou conseguir fazer. Os anjos de Javé pediram um encontro com Jesus. Está descrito nos evangelhos de Marcos, Lucas e Mateus, não no de João. No livro que eu escrevi, chamado Enigma da Transfiguração de Jesus, eu tento falar sobre isso. Os anjos de Javé e de um ser chamado Sofia, que é o tal Cristo Cósmico lá de Capela, vendo que Jesus não estava fazendo aquilo para o qual ele havia nascido, pediram um bate-papo. No evangelho, é contado que Jesus, num certo fim de tarde, chama João, Tiago e Pedro, sobe no Monte Tabor. E ali, uma nuvem envolve a montanha, os três apóstolos pegam no sono e os seres aparecem na frente de Jesus. E qual é o papo? Jesus, você está... Viajando, né? Você nasceu para cumprir isso aí, o teu genoma, quem emprestou foi Roquemal, Sofia, foi inseminado em Maria, tua mãe, quando ela ainda era virgem, para que tu nascesse. No teu corpo tem essa força que te leva a ser esse Messias, você sente isso. E por que você não está fazendo isso? Você tem que criar um super exército de judeus para expulsar os romanos daqui, criar um super império de judeus na Terra para levar os judeus para Javé. É isso que você tem que fazer. E ele disse, eu não vou fazer isso. Então, nós vamos intervir... Não vão intervir. Nós vamos intervir... Aí, Jesus transfigurou o corpo dele. Porque os anjos estavam pensando que Jesus, pelo fato de ser humano, tinha perdido o juízo. Então, Jesus elevou a condição vibratória dele, se fez igual àqueles seres, e disse, ó... E falou com eles na linguagem de capela. Eu sei muito bem o que eu estou fazendo. Não interfiram, quem manda sou eu. E assim acabou o seu encontro. A partir daqui, ele avisou os apóstolos e começou a falar que iria morrer. Ninguém acreditava, porque ele tinha superpoderes. Diz que iria ressuscitar. E que depois, no futuro, iria voltar, que é a tal vinda desse Cristo cósmico que eu estou escrevendo sobre essa vinda. Então, assim, Jesus, na quinta-feira, um dia antes de morrer, quando ele, lá em Jerusalém, já tinha exagerado um pouco, já tinha expulsado os vendilões do templo, já tinha... Aí... Para dar uma causada. Para dar uma causada. Para dar uma causada. Goelô. Então, ele se encontrou no horto de Etsemane, com Javé. Jesus disse, pai, Abba, Javé, que é o Deus bíblico, me livra desse cálice. Realmente, eu não fiz o que tu querias de mim de um jeito... Mas, olha, os termos da velha aliança são teus. Os humanos não precisam ser tratados dessa forma, como sempre foram. É indigno. Eu não me sinto bem fazendo isso, então me perdoe. Deixe-me levar os humanos para ti pelo amor, mas não pela imposição. Escutou um sonoro? Não. E mais ainda, não use seus poderes para fugir do castigo. Você vai ter que ser crucificado. Ele não podia... E não... Aí, o Jesus, nessa hora, o cara suou sangue. Por quê? Porque você tinha o poder de não passar por um vexame daquele, mas você ia se obrigar a passar para ver se esse ser se sensibilizável. E foi isso que ele fez, cara. Eu conto isso nesse livro aí, Jesus e Nietzsche, por sinal. E em várias palestras. E em vários outros. Então, Jesus se recusou a cumprir a agenda do Espírito dele. Por quê? Por uma questão de dignidade. Só que a Igreja Católica nunca entendeu isso. O anglicanismo, o ortodoxismo, o protestantismo, o espiritismo, ninguém nunca entendeu isso. E foi criada, em cima disso, uma versão absolutamente contrária. Porque assim... Por favor, está ótimo. Jesus, quando ele estava vivo, ele era conhecido como Jesus ou Nazaré. Jesus ou Galileu. Quando Jesus morreu, ele, ressuscitado, olhou assim e disse... Putz, ninguém... Aí, estranhamente, ele não foi atrás de nenhum dos apóstolos dele. Ele foi atrás de Saulo de Taço, que perseguiu os cristãos. E era membro do Sinédio e pediu a Saulo para ajudá-lo. Saulo se batiza cristão, assume o nome de Paulo. E mesmo sem nunca ter visto Jesus em vida, Paulo chegou para os apóstolos, que estavam escondidos em Jerusalém, depois da crucificação de Jesus. Morrendo de medo também de ser... E sobrar para eles, é. Aí Paulo disse... Ei, o mestre me apareceu... Eles não queriam nem falar com Paulo, porque primeiro não confiaram em Paulo. Paulo já tinha comandado vários castigos a cristãos. Aí Paulo dizia... Não, mas eu mudei de ideia. O Jesus me apareceu. E Jesus pediu para eu falar a mensagem dele para todos, porque vocês, os apóstolos, só estão querendo passar a mensagem dele para quem for judeu. E eu preciso levar isso para os gentios, ou seja, outros povos. Ninguém concordou. Paulo foi sozinho. Quando Paulo foi, Paulo começou a falar em salvação, que Jesus nunca abriu a boca dele para falar do conceito de salvação, da doutrina da justificação pela fé. E Paulo começou a chamar Jesus de Jesus Cristo. Quando Jesus estava vivo, ninguém nunca chamou Jesus de Jesus Cristo, porque não existia isso. Cristo é o termo ungido, que só passou a existir quando Paulo começou a levar as palavras de Jesus, depois que Jesus tinha morrido, ou quando Paulo começou a levar a opinião dele sobre Jesus para os gregos. Surgia essa expressão Christos. Hoje, quando você lê o Evangelho, aí você vê que é Jesus Cristo, mas isso é uma interpolação, foram tradutores. Posteriormente, mas na época que Jesus estava vivo, não era Jesus e o Cristo. Então, Paulo criou essa figura, desculpe, o herói da Marvel, Jesus, o super-estar, Jesus, o Cristo. Sim, o Salvador. E surgiu um terceiro Jesus. Quando Jesus, ressuscitado, viu Paulo fazer isso, disse, também não é isso que eu queria. Até aqui as paróquias. Aí pegou Maria de Magdalena, e essa é a grande história do cristianismo que a igreja escondeu. pegou Maria de Magdalena. Maria de Magdalena. Porque assim, Jesus tinha doze apóstolos, mas tinha mais de cem discípulos. Quem são os apóstolos de Jesus? Eram onze homens, quase que analfabetos da Galileia, e só um da Judéia, que era Júlio dos Iscariotes. Só um tinha cultura. E foi exatamente o que traiu Jesus. Que guelo, né? Mas, além dos apóstolos, Jesus tinha mais de cem discípulos, que eram judeus, que moravam em cidades onde a cultura era helênica, grega, eram os judeus, mas com cabeça mais aberta que os apóstolos de Jesus. Quando Jesus morreu, esses apóstolos surgiram, criaram a versão de Jesus, Jesus e o Galileu, o Nazareno, Paulo criou Jesus e o Cristo, aí Jesus convidou Magdalena, e Magdalena, com esses discípulos, começou a receber uma nova revelação de Jesus. foram centenas de livros, de manuscritos, em que Jesus aparecia com o nome que se dava a ele, era Jesus, o vivo. Por que o vivo? Porque ele tinha sido morto, mas estava vivo. Então, dessas três faces de Jesus, Jesus e o Nazareno, dos apóstolos, Jesus, o Cristo que Paulo inventou, Certo. Jesus, o vivo, da Maria Magdalena, mostrando agora um conhecimento não muito agradável para todo mundo, que foi chamado depois de gnóstico, a verdade profunda. Então, esse terceiro Jesus, o vivo, era o mais conhecido na época, depois Jesus de Paulo, e por último, Jesus e o Nazareno. Isso no primeiro século, depois de Cristo. No segundo, no terceiro, foi se invertendo, quando Constantino, no século IV, imperador de Roma, parou de perseguir o cristianismo, e transformou o cristianismo de religião perseguida na religião oficial do Império Romano, o cristianismo se transforma na religião católica, apostólica, romana. Qual o problema? Jesus era um bandido para o Império Romano, tanto é que foi crucificado. Claro, claro. É no Império Romano, Pons Pilatos. Agora, Jesus era o herói dos romanos. Eles tinham que fazer alguma coisa e fizeram. traduziram todos os livros que existiam em grego, aramaico e hebraico para o latim, que era a língua oficial de Roma. E nessa tradução, deram um jeito. Deram um cambauzinho. De transformar Jesus foi um bandido num quê? Aí vejam o detalhe. Transformaram num Deus. No Conselho de Niceio 325, o que é que houve? Constantino convocou todos os mais de 100 bispos que existiam na época. Não existia Papa ainda, a igreja de Roma era só mais uma, escondida, porque o Império Romano perseguia. Então, aqui foi decidido o mito da Santíssima Trindade, em que Jesus foi igualado a Deus. Por que os romanos fizeram isso? Para sumir com Jesus judeu. A tese que foi discutida entre os anos e 25 era do bispo Hário, chamado Arianismo, que dizia Jesus era só um ser humano que agiu de forma maravilhosamente divina. Aí, a turma criou a Santíssima Trindade para igualar Jesus a Deus, para tirar essa história de Hário, porque se Jesus fosse só um homem era judeu. Então, Jesus tinha que ser igual a Deus. criaram o Espírito Santo e aqui surgiu a corrente dos trinitaristas, seguidores da Santíssima Trindade. Ferraram com Hário, mas assim conseguiram tirar o homem judeu da história, o Deus bíblico estranho que obrigou Jesus a ser crucificado e surgiu o Deus da Santíssima Trindade que ninguém sabe o que é. Nesse ponto, a igreja mandou destruir todos os livros de Maria de Madalena. só escapou no ano 376, monges que trabalhavam no monastério de São Pacome no Egito, eles estavam traduzindo do grego, do hebraico, do aramaico e do latim para a linguagem cópita, os livros de Maria de Madalena e quando souberam que lá vem a turma destruir tudo deles, esconderam isso em algumas cavernas em Nag Hammadi no Egito. isso foi em 376 depois de Cristo. Em 1945 descobriram esses livros. 52 códices nas cavernas de Nag Hammadi. Então, essa história que eu estou conto bem, isso aqui é uma aventura à parte. Por quê? Porque os caras que encontraram isso eram pastores. Um frio danado, eles ficavam pastoreando durante o dia, à noite, ficavam na cavernas e um deles encontrou vários jarros e começou a queimar o que estava dentro dos jarros para esquentar. Fez isso um dia, dois dias, três dias, quatro dias. No quinto dia, ele foi a um vilarejo próximo de Nag Hammadi para comprar utensílios. Eles iam lá uma vez por semana comprar utensílios para voltar para o caixão. Quando ele estava comprando lá na loja, ele conversou com o dono da loja. Rapaz, a gente comprou um negócio. Vocês estão aguentando como frio. A gente controla um negócio que a gente está tocando fogo. Aí o dono da loja, aí foi lá com eles, viu, comprou. Os caras já tinham destruído quase tudo, mas sobrou 13 códices com 52 rolos de manuscritos. Quando a Igreja Católica sobre isso, pegou, mas aí tem toda uma história que filme de 007 perde, mas o fato é que 25 anos vários cientistas conseguiram tomar isso e então hoje todos esses livros estão traduzidos. Todos. Todos. Os que sobraram. Então, essa história que eu estou contando de Jesus o vivo é aqui. Entendi. Da caverna do Egito. Exatamente. Só que Jesus, ou superestado, Jesus o Cristo, é o Jesus que dois bilhões de pessoas cultuam como sendo Deus. Jesus nunca falou nada do que Paulo falou. Jesus pediu ajuda a Paulo, mas Paulo fez o melhor que pôde, mas criou uma doutrina própria. Então, o catolicismo, prestem bem atenção, não é o que Jesus falou, queria ou pensou, é a interpretação que a Igreja Católica tem dos 27 livros do primeiro Testamento, do chamado Novo Testamento e dos 46 livros do Antigo Testamento, que entre os anos 376 e 388, a pedido de Damaso, que foi o bispo de Roma que se transformou no primeiro Papa, São Jerônimo, assim chamado, um polemista da época, traduziu do grego para o latim essa versão que a gente hoje conhece da Bíblia, chama-se Vulgata, são 73 livros. 46 do Antigo Testamento, 27 do Novo. Quais são os 27 livros do Novo Testamento? 21 epístolas, 4 evangelhos, o ato dos apóstolos e o Apocalipse. Ou seja, a maioria é epístolas. Por quê? Porque Paulo é que escrevia estas epístolas, quando ele saiu, os apóstolos fundaram uma igreja de Jerusalém, Paulo fundou dezenas. E quando ele ia entre uma igreja e outra, a turma mandava perguntas por epístolas, cartas dele respondiam por epístolas. Então, a igreja católica é mais paulínia, Nietzsche apontou isso com muita propriedade, do que propriamente de Jesus. Então, a função da vida de Jesus, o porquê de Jesus foi crucificado, como é que a igreja católica explica um Deus amantíssimo, amoroso, e o próprio Jesus diz, pai, me poupa desse cálice, e o cara não poupou? Aí, qual é a resposta? Deus é tão maravilhoso, ama tanta humanidade que mandou o seu filho único vir à terra sofrer para com o seu sangue pagar os pecados da humanidade. É isso que a teologia diz. E nós aceitamos isso como sendo verdade. Ou seja, uma fake news do cacete, uma narrativa falsa, uma construção que não encontra guardida em qualquer análise racional há mil e seiscentos anos domina o psiquismo de todas as pessoas no ocidente. É verdade. Isso é verdade. Fazer o quê? Olha, eu, eu, eu sou, eu sou dessa aí, cara, eu sou dessa galera aí, pode me incluir nesse povo aí, que eu sou desse povo aí. Eu também. É que eu falo que a gente aprende, é. Minha formação toda foi minha vida. imagina o meu susto. Puta que... Nossa. Rapaz, esse corpo já infartou duas vezes, deve infartar, mas não sai pra isso. Porque é de susto em susto. Porque assim, e o pior? Até hoje, eu fico, por isso que eu não entro nessa onda aí, que eu fico, que eu entro em colapso. Você entendeu por que que eu não vou? Porque... É melhor não. Eu vou, eu vou fazendo a minha parte dentro dessas suas energias que eu recebo para evolução. E eu acredito na evolução humana, espiritual. É, eu me, eu hoje me pauto nisso. Sabe, em prosperar, prosperar os meus e as pessoas próximas no sentido de evoluirmos. A gente pode semear. É o que está ao meu alcance, entendeu, Jean? É isso aí, eu também. Eu sou, eu sou um cara nesse sentido, sabe? Tentar alegrar, tentar fazer o meu melhor dentro do meu ciclo cárbico. Eu estou confuso, bora.